Apresentando o Chevrolet Celta, ano 2013, modelo 2014, na cor prata. Para-choque dianteiro, lado direito, pontos com risco. Porta dianteira, lado direito, ponto com risco. Banco do motorista, com o tecido danificado. Lateral direita, traseira, pontos com risco. Para-choque traseiro, lado direito, com riscos. Para-lamas, lado esquerdo, traseiro danificado, com riscos. Porta dianteira, lado esquerdo, com risco. Para-choque dianteiro, lado esquerdo, com pintura danificada, com riscos. Terima kasih. Obrigado.